Vamos fazer o voo, meu amigo. Gostou? É confortável Por enquanto é Quem é? Não, é aquele ali, o Poesinho Amigo Ele é ele Ele pagou uns 50 Mas tem mais aqui Esse aqui Tá, tá derrolado O que ele falava? Isso é, isso é um troto, cara É, é necessitado Você vai vivendo Vai gostando do que está fazendo Eu ativou